Aqui no Extra Anchieta você encontra qualidade e validade e muita economia a qualquer hora do dia e da noite. São 24 horas de portas abertas para o seu conforto e comodidade. São mais de 100 mil itens nacionais importados e a loja extra para você ter todo o conforto. Estacionamento grátis com muita segurança para mais de mil carros. E aqui você tem toda a infraestrutura, tá? Tem fraudário para você cuidar do seu bebê, cantinho da criança. O Extra cuida dos seus filhos durante as suas compras. E você, claro, faz economia aqui no Extra. Aproveite seu dia a dia muito mais gostoso aqui. Então venha conhecer um pouquinho, porque dentro do Extra você tem sessões completas. Parece a verdadeira loja dentro do IP Mercado. E tem uma grande promoção que é o festival para você aproveitar de utilidades domésticas. Aqui você tem a maior variedade de produtos para casa e cozinha. Tudo o que você precisa para o dia a dia pelo menor preço extra. Nacionais importados, tá? Uma grande promoção é essa daqui, olha. Panela de pressão Trofal 4,5 litros com aderente R$ 22,90 para você uma promoção extra. E o mesmo preço nessa daqui, olha. Essa é a panela de pressão Penedo, tá? Essa panela de pressão Penedo são 7 litros e é o mesmo preço, R$ 22,90. E para fechar a promoção da Cloque, essa panela aqui, olha. Panela de pressão Cloque 4,5 litros, R$ 17,50. Você leva muito mais e paga muito menos aqui no Extra. E a Extra Economia para você. Aceita todos os cartões de crédito, aceita também ticket de alimentação e o cheque predatado para até 90 dias com os menores juros do mercado. Esse é o Extra Anchieta, 24 horas para você. Extra Anguera, Extra Ricanduva e Extra João Dias. Aberto de segunda a domingo tem o Extra Brigadeiro e Extra Guarapiranga. Agora até a meia-noite, Extra São Caetano e também Extra Carapicuíba. Todas as ofertas válidas para o Extra da capital e aqui do ABC. Qualquer dúvida, ligue grátis 0800 19 1314. Extra, vem! Tchau, tchau.